Você tem um cigarro comum? Tenho. Toma. Obrigada. Eu voto pela invasão do hospital. Ah, é? Então invade você. Não pode ser assim, não. E tem mais, hein? Ele está ferrado. Quem disse? Quem disse que ele está ferrado? Eu disse. Ele não sabe mais do que você, meu bem. Acho que é uma boa gente ir lá amanhã e acabar com tudo. É simples assim? É. Não pode ser assim, não. Pode, sim. Se for bem feito. O que você vai fazer, Bruce? Tirá-lo de lá.